ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Tribunal de Contas do Amazonas aponta a existência de 80 obras públicas paralisadas no Estado. Os prejuízos chegam a quase 900 milhões de reais. Ministro do Turismo visita Manaus e anuncia nova rota turística para o interior. Mudanças nas regras para a retirada da Carteira Nacional de Habilitação podem tornar o processo mais barato e mais rápido. O simulador virtual, por exemplo, deixa de ser obrigatório. E em meio à crise humanitária na Venezuela, refugiados que vivem em Manaus usam da criatividade para ganhar a vida e encontram na música uma nova esperança para o futuro. Isso e muito mais no Jornal em Tempo desta segunda-feira, que começa agora. Boa noite. Um levantamento do Tribunal de Contas do Amazonas aponta a existência de 80 obras públicas totalmente paralisadas no Estado. Juntas, as obras deram prejuízo que já ultrapassa 900 milhões de reais. Falta de recursos e problemas burocráticos são os principais motivos para a interrupção das obras. O TCE avaliou iniciativas do Governo do Estado e das prefeituras dos 62 municípios em valores atualizados. Foram gastos com essas obras 836 milhões. E pode ser mais. O formulário foi feito via online. Então a gente tem problemas de internet no interior. Ficaram alguns juros adicionados sem entregar. Mas nós estamos fazendo agora no interior inspeções e isso vai ser levantado em loco do restante de obras que está faltando. A maior parte das obras paradas são de mobilidade urbana, como a estrada entre os municípios Codajás e Anori. Uma obra de 82 milhões de reais, sendo que 63 já foram pagos. Uma das obras é a cidade universitária em Iranduba. Um orçamento de quase 90 milhões de reais. E desse valor foram pagos 17 milhões. O trabalho foi abandonado e não há previsão para a retomada. O cenário é de ruínas. A cidade universitária da UEA começou a ser construída em 2012. Estão interrompidas desde 2014. Só o Governo do Estado investiu 363 milhões em obras paralisadas como essa. Para retomar as obras, o TCE precisa analisar cada caso. Com este levantamento, o trabalho da Corte deve entrar na segunda fase. Cada tribunal faz com este mapeamento verificar quais são as ações investigadoras que os municípios e o Estado estão adotando para sanear este problema. Foram notificados os gestores, prefeito e Governo do Estado. Eles apresentaram, estão aguardando a apresentação das documentações. Depois disso aí nós vamos fazer um planejamento estratégico para sanear todos esses problemas. Enquanto a burocracia e a falta de dinheiro emperra os trabalhos, nas cidades o cidadão sofre sem a devida infraestrutura. Recorrimos ao prefeito de Iranduba para fazer alguma coisa por nós aqui, mas até agora não fizeram nada. O brasileiro médio detesta crimes de corrupção cometidos por agentes públicos. Tem verdadeira algeriza deles. Mas sequer imagina que eles são um café pequeno, uma ninharia diante do desperdício e da má gestão dos recursos públicos. Como mostramos há pouco, existem 80 obras públicas paradas no Amazonas nesse exato momento. E nelas foram investidos R$ 836 milhões. Isso representa oito vezes mais que o total roubado pela quadrilha desbaratada na Operação Maus Caminhos. O caso da cidade universitária da OEA é emblemático. 17 dos R$ 81 milhões foram pagos. E não há sequer previsão de que essa obra seja retomada. Com esse dinheiro, o governo poderia ter construído quatro escolas padrão, equipado unidades básicas de saúde, reforçado às polícias. E o pior é que os gestores públicos responsáveis por iniciar essas obras, sem ter como terminá-las, não podem ser responsabilizados na justiça. Somente nas urnas. Boa noite. Você acabou de assistir o editorial do Jornal em Tempo com o jornalista Gerson Severo Dantas. Agora a gente muda de assunto. O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro, cumpriu a agenda hoje aqui em Manaus e anunciou uma nova rota turística nacional que busca beneficiar o interior do Amazonas. O ministro recebeu rapidamente a imprensa no Palácio Rio Negro, no centro de Manaus, e anunciou que três municípios do Amazonas farão parte de um roteiro nacional de turismo, Barcelos, Novo Airão e Presidente Figueiredo. O objetivo é exatamente trazer qualificação profissional para os trabalhadores do setor do turismo nessa rota. Disse ainda que a pesca esportiva na região tem grande potencial de crescimento internacional. O Ministério do Turismo enxerga o estado do Amazonas nessa potencialidade e vai trabalhar para que isso possa ser divulgado não só nas feiras nacionais, mas também nas feiras internacionais. Mas quando questionado sobre uma matéria publicada em um portal de notícias nacional em que é apontado por patrocinar um esquema de quatro candidaturas de laranjas em Minas Gerais com verba pública do PSL nas eleições do ano passado, a assessoria do ministro interrompeu a coletiva e o levou para o palco do Palácio, onde acontecia um seminário sobre turismo. Obrigado. Obrigado. Laranja. Ao término do evento, o ministro foi questionado novamente pela imprensa sobre a prisão de três assessores em razão das investigações sobre as candidaturas de laranjas, mas ele preferiu ser genérico em sua resposta. O que eu tenho a falar é que eu tenho a minha consciência 100% tranquila das minhas ações à frente do partido em Minas. Só isso. Então, deixe as investigações correrem e certamente vai ser a melhor oportunidade de comprovar que as minhas ações à frente do partido foram idôneas. Em Manaus, o ministro acompanhado do governador Wilson Lima ainda visitou as obras de expansão do Centro de Convenções Vasco-Vasques, que estão na segunda fase, com um investimento de 40 milhões de reais. O local vai poder receber até 10 mil pessoas e coloca o Estado na rota de eventos internacionais. E ainda falando sobre turismo, a Superintendência da Zona Franca de Manaus está apostando nesse setor para complementar os ganhos advindos da indústria. Matas, rios, animais. O Amazonas está localizado no meio da maior floresta tropical do mundo, com uma fauna e uma flora exótica. O Estado atrai muitos turistas e tem grande potencial para desenvolver o turismo ecológico e sustentável. Este advogado mora em Porto Alegre e veio a Manaus pela primeira vez. As águas, os atrativos, a beira dos rios aqui, né? Se tiver oportunidade, quero subir um pouco de barco até alguma cidade próxima também. A Sandra de Blumenau está familiarizada com o Amazonas. É a quarta vez que ela visitou o Estado e revela o que mais gostou de conhecer. É o teatro, é o encontro das águas, é a comunidade indígena e hoje a gente fez um passeio na parte histórica da cidade. Gostei bastante. Esse é um dos lugares mais visitados pelos turistas. Além do Teatro Amazonas, milhares de pessoas passam quase que diariamente por outros pontos turísticos do Estado, ajudando no desenvolvimento econômico do Amazonas. O turismo é uma atividade, sobretudo, que potencializa a geração de trabalho e renda, a distribuição de renda. Ela é democrática nisso e atinge, inclusive, populações que tradicionalmente estão ausentes da competição do mercado de trabalho formal. Esse potencial levou a SUFRAMA a lançar um edital para a criação de um banco de projetos de apoio à estruturação da atividade turística. Entidades públicas, federais, estaduais ou municipais podem apresentar as propostas. Para Alfredo Menezes, o turismo complementa o modelo Zona Franca como vetor importante para a economia da região. Nós estamos querendo, aqui na SUFRAMA, catalisar essas ações, criarmos sinergia e, realmente, condições para que o nosso turismo seja um turismo de escala. E colocarmos meta, indicadores, para que nos próximos seis, doze meses, a gente possa aumentar um determinado percentual desse número de turistas visitando a nossa terra. Os projetos selecionados devem receber recursos financeiros, com investimento direto da SUFRAMA ou por meio de emendas parlamentares, para promoção do desenvolvimento regional a partir de 2020. O edital está disponível no site da autarquia, que aparece na sua tela. E veja a seguir. Homem é preso, suspeito de participar de duplo homicídio de casal no mês passado no Puraco Equara. É já, já. Tchau.